É o Biel Silva na voz, o pai tá chato pra caralho, LV no bip, melhor que ele não existe, vai A Fiel já me deixou, eu casei com putaria, desandei com a Donato, dizia quando cabia A Ana me ligando, tem calma que eu tô chegando, a Lana já deu papo que representa sem dano A Lope liberou e hoje não passa nada, a Fadinha movimento vem mandando xerecada Puxar meu cabelo, me chama de puta, dá tapa na cara que eu fico maluca, dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura, me bota, me bota, me bota, tu vem de casa e me bota Vou penetrar, 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 vou penetrar, penetrar da xeregua, vou penetrar, 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 vou penetrar, penetrar da xeregua Tu vai me dando xerecado, docentro, docenturre,emetro Docentro, docentro, negra, PK Cora minha cara, tu vai jogar, tu vai jogar, vai dando xerecado, docentro, ze Comedybra 2, sombra de puta, me põe, me bota, me bota, me bota, vota,ous planting de 2011 Vai me dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado, 2 águas xereco para as minhacas Caralho, ele vem num beat Tá pesado pra caralho, né cachorro? Pensei que não ia parar A fiel já me deixou, eu casei com a putaria Desandei com a Donato, dizia quando eu cabia A Ana me ligando, tem calma que eu tô chegando A Lana já deu o papo que representa sentando A Lope liberou e hoje não passa a nota A Fadinha movimento e vem levantando Puxar meu cabelo, me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota Tu vem de trás e me bota Vou penetrar, penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar, penetrar da serégua Vou penetrar, penetrar, penetrar Tu vai jogar, tu vai jogar Me bota, me bota Tu vem de trás e me bota Vou penetrar, penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar da serégua Vai me dando serécado, dando serécado Dois águas serégua na minha cara Tu vai jogar, tu vai jogar Vai me dando serégua Dois águas serégua na minha cara 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 Dois águas serégua na minha cara